do maior acervo de arte popular do Brasil e foi brutalmente atingido pela tempestade de segunda-feira e enfrenta agora a pior inundação da sua história. Foi possível retirar mais de 300 obras das galerias que estão completamente alagadas, mas outras 4 mil peças ainda correm o risco de serem atingidas. O momento é crítico e necessita da atenção e ajuda de todos e todas para que a Prefeitura do Rio de Janeiro assuma a sua responsabilidade nesse processo de salvar o Museu Casa do Pontal. Com a concordância do plenário, dispenso a leitura da ata da quinta reunião realizada no dia 3 de abril por ter sido publicada. Em discussão, a ata. Dispensa. Peço dispensa, presidente. Dispensa pela deputada Jandira Feghali, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontra, aprovada. Antes de iniciar a ordem do dia, eu comunico aos senhores membros que a Secretaria desta Comissão enviou e-mail com informações referentes aos novos procedimentos a serem adotados pelos parlamentares em relação à atividade legislativa. Esclareço que tais procedimentos serão adotados em todas as comissões permanentes e temporárias. Assim, merecem a atenção os seguintes tópicos. Quando o parlamentar for designado relator, o comunicado será realizado pelo sistema Infoleg Comunica. Infoleg Comunica. Caso o parlamentar desista da relatoria da proposição para a qual foi designado, isso deverá ser formalmente informado por meio do e-mail institucional da Secretaria. Os pedidos de relatoria deverão ser realizados pelo sistema Infoleg Comunica. O fim do prazo para apresentação de emenda também deve ser acompanhado pelo sistema Infoleg Comunica, quando, então, o parecer pode ser entregue na Secretaria da Comissão. As pastas físicas relativas às proposições de tramitação não serão mais enviadas ao gabinete. O acesso ao processo para a relatoria deverá ser feito pelo portal da Câmara dos Deputados. Entretanto, caso considerem dispensável o recebimento da pasta física, o relator poderá solicitar à Secretaria da Comissão o envio do documento. Por fim, ressaltamos que o sistema Infoleg Comunica permite que o deputado, a deputada e suas assessorias acompanhe a situação de todas as matérias de sua relatoria. Para isso, basta acessar a opção Minhas Relatorias no menu Relatoria. Bom, considerando que hoje contamos com a presença das escolas de samba para prestigiá-los e coroarmos o reconhecimento desta manifestação cultural, consulta o plenário, se podemos fazer uma inversão da pauta para apreciarmos o item 7, PL 256, 2019, da deputada Maria do Rosário, antes dos requerimentos. Com a concordância do plenário, passamos à apreciação do item 7. Como se trata do projeto de Minha Relatoria, convido a deputada Áurea para presidir os trabalhos. Ela é, ela é, ela não pode... Boa tarde, muito obrigada. É uma honra estar aqui ao lado de pessoas que fazem a cultura do samba permanecer viva e cantar esse samba da Mangueira também nos emociona muito. É uma honra muito grande. Então, faço a leitura do item 7 da pauta, projeto de lei número 256, de 2019, da senhora Maria do Rosário, que reconhece as escolas de samba como manifestação da cultura nacional. Relatoria é a deputada Benedita da Silva. O parecer é pela aprovação. Conceda a palavra à nova deputada Benedita da Silva para proferir o seu parecer. Senhora Presidenta, eu vou direto ao voto. E, como é muito longo, vou ter que... A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela, fez um desembarque fascinante no maior show da Terra. Os versos dessa epígrafe são parte do conhecido samba de enredo, é hoje, cantado pelo Grêmio Recreativo, Escola de Samba, União da Ilha do Governador e por milhares de brasileiros espalhados pelo país no Carnaval de 1982. O maior show da Terra. A que se refere, sem modéstia, o último verso, é o desfile carnavalesco das escolas de samba do Rio de Janeiro. De fato, desde o surgimento das primeiras agremiações na década de 1920 até os dias de hoje, as escolas de samba cresceram, evoluíram, encontraram uma linguagem artística própria, encantaram, emocionaram, geraram trabalho e renda, despertaram paixões e se consolidaram como uma das mais importantes manifestações da cultura brasileira. É, portanto, com a mesma alegria cantada pela União da Ilha que me manifesto a respeito desta louvável iniciativa da deputada Maria do Rosário. O Projeto de Lei 256, de 2019, que esta comissão analisa, pretende reconhecer as escolas de samba brasileiras com seus deslumbrantes desfiles, sua música e coreografia, suas práticas e suas ricas tradições como manifestação da cultura nacional. Esse reconhecimento proposto pela iniciativa sela, com o poder público, o compromisso de assegurar as agremiações e o livre exercício da sua atividade, assim como a realização de seus desfiles carnavalescos anuais. A Constituição Federal, em seu artigo 215, estabelece que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O parágrafo 1º desse artigo, por sua vez, determina que o Estado protegerá especialmente as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A proposta e exame está em plena consonância com esses preceitos constitucionais. As escolas de samba brasileiras surgiram como manifestação das camadas populares urbanas cariocas, a partir de várias referências culturais, os cortejos, as procissões, a tradição carnavalesca dos ranchos, blocos, cordões, os batuques e os sambas. No momento histórico em que a população negra buscava espaço e aceitação social, enquanto o poder público procurava disciplinar e controlar as manifestações culturais das camadas populares. As primeiras agremiações, que se definiram como escolas de samba no final dos anos 1920, foram a Estação Primeira de Mangueira, Oswaldo Cruz, a futura Portela, vizinha faladeira para o ano Sai Melhor da Estácio e cada ano Sai Melhor do Morro de São Carlos. Nessa época, não havia ainda a tradição dos desfiles carnavalescos como os conhecemos hoje. As escolas redutas de notáveis sambistas competiam pelos melhores sambas. O mais antigo concurso desse tipo foi organizado pelo músico José Gomes da Costa, mais conhecido na roda de samba do subúrbio carioca como Zé Espinguela. Participaram da disputa, ocorrida em 20 de janeiro de 1929, às Embaixadas da Mangueira, de Oswaldo Cruz e do Estácio. A disputa entre escolas de samba com a ocorrência de um pequeno cortejo, mais próxima do que seriam mais tarde os desfiles de carnaval, aconteceu em 1932, idealizada pelo jornalista Mário Filho. O concurso contou com a participação de 19 agremiações, que deixou Hilaro em frente a um coreto montado na Praça 11. A vitória, a vitoriosa Mangueira, cantou dois sambas, pudesse meu ideal, de cartola e Carlos Cachaça, e sorri de gradinho. Em 1934, foi fundada a União da Escola de Samba com o intuito de alcançar para as suas agremiações e o reconhecimento que tinha à época as grandes sociedades, ranchos e blocos carnavalescos, em carta endereçada ao prefeito do Rio de Janeiro, o primeiro presidente da União, Flávio Paulo da Costa, registrou que as escolas de samba pretendiam funcionar como núcleos onde se cultiva a verdadeira música nacional, imprimindo em suas diretrizes o cunho essencial da brasilidade. Numa inspirada e sensível definição, Fábio Fabato e Luiz Antônio Simas afirmam que as escolas de samba são uma das maiores aventuras da cultura brasileira, expressão poderosa de reinvenção de vida pela festa. Festa que afirma a cultura negra, protagonismo das classes populares, alegria que é a cidadania cultural, como assinala a justificação do projeto, propiciada a partir da relação direta com o território onde todos podem ser artistas e transmitir a história de sua comunidade e de seu povo. Pulando. As escolas de samba têm papel de inquestionável relevância para a economia da cultura e para a identidade brasileira. São manifestações que apresentam continuidade histórica e importância na formação da nossa sociedade, constituindo referência para as comunidades que as mantêm e cultivam. Um desfile carnavalesco de escolas de samba sintetiza os modos de ser do nosso povo e incorpora traços de muitas de suas expressões numa completa experiência estética e cultural. Os sambas de enredo se misturam imaginário nacional, ritmo e poesia, indelevelmente impressos na memória dos brasileiros. Bumbum, paticumbum, purugundum. O nosso samba, minha gente, é isso aí. Tá que tá danado, tá cheirando a saputi. Que tititi é esse que vem dar sapucaí. Explode coração na maior felicidade. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas para os teus heróis de barracões. Assim, por todas as razões expostas, julgamos que é meritório e oportuno reconhecer oficialmente as escolas de samba como manifestação da cultura nacional, reafirmando assim o seu valor e zelando por sua continuidade. Somos, portanto, pela aprovação do projeto de lei de autoria da deputada Maria do Rosário, 256, de 2019. É o relatório, senhora presidenta. Muitíssimo obrigada, querida presidenta Benedita, pelo belíssimo voto. Em discussão, concedo a palavra a nova deputada Maria do Rosário, autora do projeto. Senhora presidenta, deputada Áurea, senhora relatora e presidenta, efetivamente, dessa comissão, deputada Benedita da Silva. Nós estamos vivendo um momento, o Jandira histórico aqui para nós, ex-presidente Chico, ex-presidente Jandira, deputados que aqui nos acompanham também, a quem cumprimentamos, Valdenor, Alexandre Frota, e o Canário, que traz também parte da cultura deste nosso povo, uma cultura juvenil importante aqui para a nossa comissão. Bem, eu fico emocionada com o voto da Benedita. Eu vou dizer isso assim, de uma forma muito simples. Há momentos na vida política de um país em que as palavras fazem um sentido diferente. Quando a gente encontra nas palavras de uma deputada, no seu relatório, Benedita, a amorosidade pelo Brasil, o respeito pelas manifestações culturais, e quando sabemos que estamos construindo juntos e juntas aqui nesta comissão um lugar de profundo respeito a todas, todas as manifestações culturais. quando nós conseguimos gritar, como Áurea fez há pouco, Marielle vive, porque nós temos o samba da mangueira cantado aqui dentro. Quando a gente vê que o carnaval e o samba, ele é o Rio, Milton, ele é aquelas comunidades, e ele é, ao mesmo tempo, essa identidade de um povo que está em todos os cantos desse país e que se irmana. Então, o nosso carnaval e as nossas manifestações culturais, que são a nossa própria identidade, a nossa forma de ser, como brasileiros e brasileiras, de unidade, de não odiarmos, de procurarmos solidariedade nos valores que foram apresentados aqui pelo Milton, que eu anotei com extrema atenção, porque são valores de união, da convivência entre as idades, da sabedoria das pessoas, do reconhecimento do saber, independentemente do saber acadêmico, do matriarcado, da beleza da feminilidade, que se relaciona com agregar, com trazer a comunidade que se reúne e, sobretudo, da fraternidade da democracia. Então, este projeto de lei foi feito para vocês. Eu me permito homenagear, através de vocês, algumas escolas de samba que tive a oportunidade de conhecer e que conheço bem de perto nas comunidades de luta da minha cidade, Porto Alegre, também. Eu quero homenagear a Samba Puro da Maria da Conceição, a Restinga, a Praiana, o Bambas da Orgia, o Acadêmicos da Zona Norte, a Imperatriz Dona Leopoldina, o Acadêmicos da Orgia e todas as escolas e as tradições de tribos e de grupos e de blocos que existem nesse Brasil e os maracatus e tudo o que existe. Porque tudo o que existe nesse Brasil tem a luta contra o racismo, a luta por sobreviver, tem a dignidade de ser de aço em anos de chumbo, tem a dignidade das Marias, todas, Maíns, Marielis, Malês. Muito obrigada, Marquinho, muito obrigada, Benedita, muito obrigada a essa comissão. Aprovem para que essas escolas de samba tenham um apoio oficialmente público e que não escutemos mais os gestores dizendo que é uma coisa ou outra, como se a cultura sempre fosse a outra coisa menos importante. Pois se nós tivermos mais cultura e mais manifestações culturais, eu tenho certeza que nós teremos mais cultura de paz e menos violência. Nós teremos mais educação, nós teremos mais amor próprio, nós teremos mais nação, nós teremos mais constituição. Então era isso que eu queria dizer. Viva o samba do Brasil! Viva as escolas de samba! Viva! Mil vivas! Muito obrigada, deputada Maria do Rosário. Concedo a palavra à deputada Jandira Feghali. Eu quero cumprimentar essa reunião diferente que nós estamos fazendo hoje. É uma sessão deliberativa com uma mesa de não parlamentares. Que coisa boa, não é? São os que nos elegem, são os que, de fato, a gente tenta aqui representar esses interesses mais genuínos da sociedade brasileira. Quero cumprimentar a deputada Maria do Rosário e dizer, Maria, que... E o Jackson Raimundo? Que direitos... Que é coautor, porque é meio que você não tem esse poder. Que bom. Pode, claro. Jackson Raimundo. Jackson Raimundo, aí. Ah, está bom. Ah, já está ali. Então, dizer que... Porque, quando você fala Maria do Rosário, é muito conhecida pela luta dos direitos humanos. é reafirmar que os direitos culturais são direitos humanos. Essa é a afirmação mais importante que a gente precisa fazer. E dizer, Benedita, que o seu relatório é uma peça, uma peça cultural linda que você trouxe a essa comissão, que precisa ficar na página da comissão para que as pessoas conheçam, porque traz dados importantes da história do Carnaval, das escolas de samba. É uma peça importante para que essa comissão tenha nos seus anais. além de bonito, ele é forte, culturalmente falando. Eu fico emocionada de ver o que a gente está fazendo aqui agora, porque, para além do projeto em si, do que ele significa, ele empurra uma coisa muito importante para nós hoje, que é empurrar de vez por todas para a cabeça dos gestores que o Estado é laico. O Estado é laico. Nós precisamos afirmar todo dia que o Estado é laico, que todas as diferenças culturais e religiosas não podem determinar parcialidade do poder público. Nós não podemos colocar as religiões à frente das obrigações públicas. O Estado é laico. Nós não podemos ver gestores colocar as suas religiões à frente das obrigações e do respeito aos valores culturais multipluralmente religiosos da sociedade. Quando eu ouço as diversas letras, os diversos carnavais, as diversas histórias das escolas, das comunidades, os valores que o Milton traz aqui, porque o samba é isso, ele tem origem, ele tem matriz. As montagens, as construções, tudo o que a gente conhece da Escola Cultural do Rio de Janeiro e do Brasil, quando o próprio samba da Mangueira que trouxe aqui, Marquinho, veio cantar, esse samba caiu na boca do povo e não foi por acaso. Não foi por acaso, não foi à toa. Porque é isso, é a história que a história não conta mesmo. E as pessoas querem que a sua história seja contada. Quando diz o sangue retinto pisado atrás do herói moldurado, quando diz a liberdade não veio do céu nem das mãos de Isabel, é o dragão do mar de Aracatice, é o nome é Dandara, sua cara é de Cariri, é isso. Porque a gente precisa contar a história não contada. E essa história tem muito das mulheres, das mulheres negras, da história antiga, da história contemporânea, é a nossa história, nós precisamos contar. E isso tem raízes culturais múltiplas e que não podem ser cesseadas do povo brasileiro. O Brasil não cabe nessa agenda atrasada de retrocesso anti-civilizatório que querem impor a nós. Nem na educação, nem na cultura, nem em lugar nenhum. Essas restrições culturais que estão tentando impor a nós, seja na educação, seja na cultura, nós vamos reagir, as escolas já estão reagindo e o povo reage. Porque nós não vamos aceitar isso mais. Não dá, nós não vamos andar para trás. Eu já disse, as mulheres não vão voltar para a cozinha, a galera não vai voltar para o armário, não tem mais isso, não é possível mais isso. E a cultura é a que primeiro reage e vai continuar reagindo. Porque nós somos um povo forte, plural, múltiplo. E essa pluralidade, essa diversidade, ela tem que prevalecer. Então, a escola de samba é isso. E eu vou dizer, eu sou encantada com a capacidade que essa, como você chama, essa narrativa, essa capacidade que um carnavalístico tem de colocar na avenida uma história contada daquele jeito. Eu fico pensando, como é que consegue raciocinar assim? Você fala, ah, lá, lá, ali, carro, mas tudo tem sequência, tudo tem liga, tudo tem... É quando você vê, a história está contada mesmo. Eu acho impressionante, mais do que qualquer outro espetáculo, eu sou encantada com essa capacidade de construir uma história daquele jeito. Tudo tem liga, a cor, a fantasia, a comissão de frente, o carro, a fantasia, tudo conversa, tudo se fala e, no final, deu tudo certo. Eu acho encantador essa capacidade artística de fazer aquilo valer com milhares de pessoas, com milhares de pessoas e, às vezes, com tão pouco recurso como é injetado ali. Então, eu quero, assim, parabenizar enormemente o projeto, Maria, deputada Benedita, com seu belo relatório, a presença de vocês aqui e dizer que esta comissão, além da sua relevância, ela é uma comissão muito prazerosa, porque nos proporciona esse momento de alegria num momento tão soturno, particularmente dessa tristeza que viveu o Rio de Janeiro, da tristeza que, muitas vezes, esse país nos traz, mas que a gente sabe que é isso aqui que nos dá certeza que nós vamos virar esse jogo e que nós teremos felicidades muito maiores do que nossas tristezas. Parabéns às escolas, ao samba, ao Brasil, à nossa cultura e à nossa liberdade acima de tudo. Muito obrigada, deputada Jandira. E agora, eu concedo a palavra ao deputado Igor Canário. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, presidentes, presidentas, boa tarde a todos os deputados. O meu parecer é favorável, com certeza, porque eu também sou um pioneiro da arte, desenvolvo a arte através da música e eu vou ser bem objetivo. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Máximo respeito às escolas de samba e o samba para a gente sambar. Então, não tem como não dizer, não tem como dizer não. É sim, estou dentro. Muito obrigada, deputado Igor Canário. E agora, o deputado Chico D'Ângelo. Parabenizar a deputada Benedita da Silva pelo relatório brilhante que ela fez, que é um marco aqui na comissão. a Maria do Rosário, autora do projeto, a fala do Milton, que, de certa forma, faz um retrospecto do carnaval, que é uma aula para todos nós, assim como a Célia. Parabenizar o Marquim pela grande interpretação. Dizer o seguinte, eu tive a honra de ser o presidente da comissão de cultura em 2016 aqui da casa. Sou, moro em Niterói, lá tem uma escola que eu gosto muito, que é a Cubango, fez até um belo desfile nesse carnaval, de raiz. Viradouro também, foi discampeã do carnaval carioca. Dizer o seguinte, essa comissão, eu, estou no meu quarto mandato, participei pela primeira vez em 2016 dessa comissão, já como presidente da comissão, num ano muito difícil da história do Brasil. e a partir daí, essa comissão, ela é uma comissão que ela não tem, de repente, o peso de uma CCJ, mas como a Jandira bem disse, essa comissão oxigena a cabeça da Câmara dos Deputados, porque ela passa isso que aconteceu aqui, comissão nenhuma tem a oportunidade de levantar o astral, o ânimo, a alma das pessoas, como é a cultura e que é o papel da cultura, que a cultura faz. No momento tão dramático que a gente está vivendo no país, e particularmente no nosso estado, no Rio de Janeiro, com o problema que está tendo de tristeza, com mortes, a gente ter uma audiência pública dessa, revigora a nossa alma, tendo na presidência uma deputada com a história de vida, com a expressão da Benedita da Silva. É muito satisfatório estar aqui, a hora, a gente fazer parte dessa comissão de cultura. Parabéns a todos aí. Muito obrigada, deputado Chico. E agora, deputado Valdemar Pereira. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos os convidados e convidadas, saudar os colegas parlamentares, e dizer que, nesses tempos de retrocesso, quando uma onda reacionária e conservadora se abate sobre o nosso país, insistindo, né, em retirar do armário o que há de mais abominável, essa sessão aqui da comissão de cultura é um bálsamo, né? Eu quero parabenizar a deputada Maria do Rosário, a deputada Benedita, minhas colegas de bancada, né, essas duas guerreiras que honram o exercício da boa política. Quero pedir permissão aos cariocas dizer que eu sou da terra natal do samba, a Bahia. Ai, eu sabia! Estava demorando! Eu não poderia, num momento tão especial como esse, né, em que a comissão de cultura aprova, né, reconhece as escolas de samba como manifestação cultural nacional, de saudar, exaltar os nomes de Batatinha, de Reachão, de Roque Ferreira, de Edil Pacheco, de Aderaldo Gentil, né, para me limitar aos principais sambistas, compositores da Bahia, para não falar de Gilberto Gil, de Caetano e de outras expressões, mas esses são, sem dúvida, sambistas de raiz que honram muito o samba brasileiro e o meu estado da Bahia. Parabéns às escolas de samba, parabéns à Maria do Rosário e à Benedita, uma gaúcha, né, nos brindando com esse projeto maravilhoso de reconhecimento às escolas de samba do Brasil. Então, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Valdenor. Mais algum colega deseja se manifestar? Não? Então, encerro a discussão. Coloco o parecer em votação. Aqueles que estão de acordo, permanecemos como estamos, aprovado, por unanimidade, o parecer. Essa vitória é do povo brasileiro, é das escolas de samba, é da cultura popular. Obrigada. Bom, gente, nós vamos desfazer essa mesa até para liberá-los, mas, eu vou fazer isso porque, para atender o regimento da casa, mas eu gostaria que vocês pudessem, no final dessa sessão, a gente poder fazer uma foto com vocês, alguma coisa, né, Jandira? Você não acha? Claro, presidente. Então, e o nosso a ração. Vou quebrar aqui o regimento, não podemos? Só para isso? Obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Bom, gente, retomando aqui o nosso trabalho, nós temos... Quantos requerimentos dá? O que foi essa sessão? O dia do samba. Foi o dia do samba? Foi uma sessão também? Não, aqui foi uma moção... Pergunta lá. Pergunta já. Ela quer fazer a reportagem, vai lá. Manda alguém falar com ela direito o que é. Alô. Bom, nós temos aqui requerimentos a serem votados. Já me consultaram para que nós pudéssemos votar em bloco. Mas eu penso que, dado o fato de que nós temos requerimentos também de convocação, é importante que a gente vote... Isso aí. Né? Bom, requerimento número 27, 2019, do senhor Ayrton Faleiro, que requer a realização de audiência pública com o objetivo de fazer o lançamento do Festival Internacional de Cinema de Alter do Chão. eu estou junto com ele nisso. Mas não posso subscrever na hora? A gente faz isso. Eu subscrevo esse requerimento, tá? Em discussão, o requerimento, que nós vamos fazer um a um. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 2, número 28, barra 2019, da senhora Áurea Carolina, do senhor Orlando Silva, que requer a realização de audiência pública conjunta com a comissão de trabalho para discutir os impactos das políticas afirmativas no Brasil com base no livro Reafirmando Direitos, Trajetória de Estudantes Cotistas Negros, no Ensino Superior Brasileiro, que eu subscrevo também este requerimento e coloco em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 3, número 29, barra 2019, do senhor Alexandre Frota, que solicita a convocação do ministro da Cidadania, senhor Osmar Gasparini Terra, a fim de prestar esclarecimentos sobre as denúncias das atividades da Ancine. Conceda a palavra ao autor do requerimento, o deputado Alexandre Frota. Presidente, muito obrigado, deputados, deputadas e mais presentes. A Ancine arrecadou, através da Condecine Taxa e do Fistel, fiscalização, o valor de R$ 1,2 bilhão em 2018. Este valor é destinado ao Fundo Setorial Audiovisual, que banca os filmes nacionais, que banca os filmes nacionais, que funciona como um fundo de pensão. Depois de ser recolhido pelo Tesouro, esse fundo vai para a Ancine, com o intuito de fomentar o cinema nacional. E é aí que está o problema. Um problema sério que ninguém percebeu. A Lei nº 11.437, de 2006, dispõe que este fundo ofere rendimento de aplicações, como ocorre com os fundos de pensão. Portanto, existe um agente financeiro que administra esse fundo e que cobra 3% para realizar esse serviço, que qualquer banco do nosso governo faria de graça, pois é um dinheiro que entra no balanço da instituição e gera receitas de investimento, como ocorre quando fazemos um depósito na poupança ou uma aplicação financeira. E aí vem outro problema, talvez o mais grave. Este agente financeiro que administra este fundo não é o Banco do Brasil, não é a Caixa Econômica Federal, bancos públicos nacionais que poderiam estar trabalhando esses recursos e gerando rendimento de aplicações. Quem administra é o BRDE, que é um banco do Estado do Rio Grande do Sul, curiosamente ou não, com uma taxa de administração que é no mesmo valor dos famosos 3% na época do petrolão e foi estabelecido durante governos passados. A Ancine, pasmem, paga 36 milhões de reais ano para o Banco BRDE a título de um serviço sem qualquer licitação ou fiscalização do poder público e que pode ser visto até como uma forma de se lavar dinheiro, presidente. A movimentação desse fundo representa 30% da receita do banco, um banco, aliás, que está na iminência da falência. Não é à toa que os ministros Onix Lorenzoni, da Casa Civil, e Osmar Terra, da Cidadania, que são, curiosamente, também do Rio Grande do Sul, onde está o banco, estão calados nesse momento com isso. Certo? E me parece que não possuem interesse em não retirar do Banco Regional do Rio Grande do Sul este fundo, mas vou sugerir que caia sobre este banco uma investigação sobre a aplicação feita com esses recursos públicos e a destinação dessa verba, desse dinheiro, de 36 milhões, no caso, fazem a festa de muita gente. Garanto que vocês aqui não sabiam disso, mas depois de muito trabalho chegamos a isso, presidente. Me explique qual é o motivo de um banco público do Rio Grande do Sul ter uma conta, uma verba pública e cobrar 3%? Eu gostaria que alguém me respondesse. Certamente, não vão expor isso para a imprensa e acho que... nem para essa comissão. Então, assim, nós podemos esperar e ver se haverá interesse. Não houve dos diretores passados, da Ancine, que, aliás, já soube que a senhora vai recebê-lo hoje às 18 horas, o seu Christian Castro, o presidente da Ancine, investigado nesse momento pela TCU e pela Polícia Federal. Vamos esperar para que o governo Bolsonaro seja justo, íntegro e tente mudar essa história. Ou será que nós vamos fechar os olhos para essa realidade? Então, eu fiz essa convocação do ministro, porque na semana passada o ministro faltou e depois também foi até um convite feito dessa comissão aqui, gentilmente, para que ele viesse, viesse o secretário Henrique Pires e viesse também o Christian Castro, presidente atual da Ancine. Nenhum dos três vieram, enviaram uma resposta, eu já li essa resposta e ele se comprometendo a estar aqui no dia 24. Estou correto? Sendo assim, eu vou retirar a minha convocação, acreditando, inclusive, na sua palavra, presidente, na palavra do ministro e da nobre deputada que estava aqui, a Gendira Feghali, também, que me pediu que nós dessemos esse voto de confiança ao senhor Osmar Terra. Então, eu vou deixar bem claro aqui para todos, aproveitar, como a senhora sempre fala, que nós estamos ao vivo na internet, certo? Para não dizer que estamos sendo intransigentes ou qualquer outra coisa. Já houve um convite, ele declinou. Estamos, de novo, aceitando a data do dia 24 para que ele esteja aqui para explicar não só as questões da Ancine, como também como vai, como ele vai fazer a gestão dele na cultura, com teatro, com shows, enfim, com as leis de incentivo. Então, eu estou retirando essa convocação e vou acreditar que o ministro venha aqui no próximo dia 24. Caso, Luiz Lima, o ministro não venha, eu vou buscá-lo pessoalmente de carro e trago ele para cá. Está certo? Então, eu gostaria de deixar claro que eu estou sendo, estou sendo, estou entendendo o lado do ministro que apresentou uma série de coisas, tem uma agenda, tem uma agenda enorme. Então, para o dia 24, nós estaremos aguardando aqui o ministro Osmar Terra, portanto, peço a gentileza de retirar essa convocação e se tornar isso um convite da nossa comissão. Está certo? Muito obrigado. Bom, nesse sentido, nós queremos agradecer aqui a presidência porque o ministro teve conosco, tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele e eles ponderaram de que a agenda realmente estava muito cheia, que já tinham outras comissões e até pediu se nós não poderíamos fazer juntas com as outras comissões que ele teria que vir na seguridade. Eu prontamente disse que não, que é o interesse da cultura ter com ele para a apresentação dos projetos e os deputados perguntarem sobre a cultura. Nós não vamos querer outro assunto. Então, dia 24... Que vem o secretário especial de cultura, não só o ministro. Ele não vai vir sozinho, eu acredito, para a cultura, ele vai vir para expor os projetos nessa área. Desculpa, presidente, porque há um requerimento também de convite ao secretário nacional da cultura junto com o ministro Osmarter. Sim, sim, aliás... Mas ele já confirmou também que virá. Hoje é 24, os dois. Sim. Aquele primeiro convite do Liza ainda se estende também ao presidente da Ancine também. Se quiser vir todos, tranquilo, mas é importante que venha, como o deputado falou ali, o Osmarterra, o ministro, e o secretário, é importantíssimo. Presidente Benedita, eu gostaria, primeiro, de... Eu acho que quando a gente tem oportunidade de elogiar alguém, a gente tem que fazer. O deputado Alexandre Frota tem me surpreendido muito. É uma pessoa que está muito atuante, estuda, lê muito, se dedica. então, Alexandre, você me surpreendeu muito, não só como deputado federal, que sou seu colega, mas como cidadão também. E os meus amigos no Rio de Janeiro têm me passado isso. Então, as entrevistas que você dá, os seus posicionamentos, muito coerentes, posicionamentos muitas vezes apartidários e lutando pelo bem do nosso país. Você faz uma política de Estado, você não faz uma política partidária. Então, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Alexandre como parlamentar no dia a dia que eu tenho conhecido, eu tenho orgulho de ser colega seu e ser colega de partido, porque fazemos parte do mesmo time. E, presidente Benedita, compartilhando o sentimento, nós fomos eleitos, nós fomos eleitos com o voto do povo. A governadora Benedita, a deputada federal Benedita, foi eleita pela população do Rio de Janeiro. E eu gostaria que o poder executivo do nosso país entenda que uma convocação de uma comissão é feita por deputados eleitos pelo povo. Tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Para mim, não tem desculpa de não estar aqui presente. Nós fomos eleitos pelo povo. Essa casa é a Câmara dos Deputados do Brasil e o poder executivo tem que entender que o representante do povo aqui, o povo está sendo representado por cada deputado. Então, eu gostaria que cada convocação fosse mais do que uma convocação. Como se fosse uma obrigatoriedade do ministro, dos secretários estarem aqui presentes para passar toda a condução pública, política, da qual está sendo conduzido, no caso, o Ministério da Cidadania. Deputado, como foi afirmado aqui e confirmado, o ministro já se dispôs a estar aqui no dia 24. E o deputado Alexandre quer transformar esse requerimento de convocação em convite. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não, uma ponderação, deputado Sostenes, é porque eu já tinha uma data confirmada com o ministro, porque ele precisou, não poderia no dia 10, mas no dia 24. Ele faria até dia 10, mas ele faria com outros, com outras comissões. Não, nós queremos só na Comissão da Cultura. Requerimento número 4, 30 de 2019, do senhor Chico D'Angelo, que requer realização de audiência pública para discutir a portaria 216, publicada no dia 9 de abril de 2019, sobre a programação televisiva da EBC. Concedo a palavra ao autor do requerimento. Então, essa audiência, ela tem como finalidade o debater essa portaria, já que a EBC cumpre um papel relevante na questão da cultura e da comunicação pública. Então, basicamente, é saber por que que uma instituição tão importante, que cumpre um papel tão relevante na cultura, de certa forma, está sendo praticamente extinta, a EBC. Então, é um pouco nessa linha a finalidade dessa audiência pública. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Número 5. Projeto de Lei 213, 2015, Giovanni Scherini. Regulamento rodeio como atividade da cultura popular e da outras providências relator. Deputado Luiz Lima. Aparecer pela aprovação com emenda. Palavra ao relator. Foi, foi. O presidente Benedita se refere ao projeto de lei número 213, de 2015, do deputado Giovanni Scherini. Se eu não me engano, está no PR agora. E o projeto de lei em análise, ele foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. em 13 de 5 de 2015, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 5 de 10 de 2016. E nesta Comissão de Cultura, a despeito de não ter sido objetivo de deliberação, de objeto de deliberação, obteve parecer favorável apresentado pelo relator, nobre deputado Sérgio Reis, dia 26 de abril de 2018. No que tange ao mérito cultural, o projeto de lei em análise é meritório, pois estaremos reconhecendo culturalmente, regulamentando uma bela manifestação da cultura popular gaúcha, rodeio crioulo. É um resgate histórico, as primeiras provas de rodeio ocorreram na região de fronteira entre Estados Unidos e México, após vencer a guerra mexicana-americana mediante contato com novas manifestações culturais, os estadunidenses acabaram por adotar alguns costumes de origem espanhola, como a doma de animais. A primeira prova de montaria de cela foi sediada em Colorado, nos Estados Unidos, em 1869, e entre 1890 e 1910, o rodeio se desenvolveu como entretenimento popular. O Brasil possui longa tradição nas celebrações culturais, que envolvem o manejo de animais. Na região sul, o gaúcho, com sua boleadeira, incorporou elementos indígenas, como o uso de chimarrão, e roupas andinas, como poncho. Ao seu turno, no norte e nordeste, o português radicado se transformou no vaqueiro, que também faz uso da indumentária própria. O gigantesco território brasileiro e o viés econômico voltado para a agricultura extensiva são elementos que pautam a convivência do campo e de seus animais. Nesse contexto, a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, tem uma história que se confunde com a própria história dos rodeios crioulos. Em cada prova, em cada dança, os participantes reafirmam seus valores e crenças no futuro a partir do resgate da tradição. Quanto ao mérito cultural, a análise que nos compete nesta Comissão de Cultura, somos favoráveis ao rodeio crioulo e à sua regulamentação, porque acreditamos que é o caminho para que possamos reconhecer essa manifestação da cultura popular, bem como oferecer garantias legais para que as provas se realizem com segurança e respeito aos animais. Reputamos, válido, ainda neste momento, corrigir erro material presente na emenda do projeto de lei e análise, uma vez que nela está consignado que a matéria se dedica ao rodeio toda a vida. Esta iniciativa legislativa trata somente sobre o rodeio crioulo, até porque o rodeio já se encontra disposto na Lei 10.519, de 2002, e na Lei 13.364, de 2016. Eis o motivo pelo qual apresentamos emenda modificativa anexa que altera a emenda de proposição. Em face do exposto, eu passo a saudarmos ao autor, votamos pela aprovação do projeto de lei número 213, de 2015, com a emenda em anexo. Em discussão. Encerrada a discussão, não há vento quem queira discutir. em votação, o parecer. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 610, do senhor Sostenes Cavalcante, que confere ao município de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, o título de capital nacional do Lúpulo. Relator, deputado Luiz Lima. Aparecer pela aprovação. Presidente Benedita, projeto de lei... Eu pulei o outro item, mas pode prosseguir. Está ótimo. Projeto de lei número 610, do deputado Sostenes Cavalcante, que encontra-se ao meu lado. trata especificamente do município de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, o título de capital nacional do lúpulo. Há consideráveis argumentos, inclusive relacionados ao aspecto cultural exposto pelo nobre autor, para que se dê a designação pretendida ao município de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Hoje, o Brasil é o terceiro maior fabricante de cerveja na esfera mundial. Produzimos anualmente cerca de 14 bilhões de litros da bebida. O lúpulo é um dos ingredientes mais importantes e conhecidos na produção de cerveja, principalmente pela função de ser um grande responsável pelo amargor característico da bebida. O lúpulo é um vegetal originário do hemisfério norte, onde a baixa temperatura e a incidência solar são propícias ao seu cultivo. Sua adaptação ao clima no Brasil é bastante difícil, principalmente por nossa latitude ser baixa. A qualidade do lúpulo produzido no Brasil é baixa e a quantidade muito pequena. Assim, praticamente, a totalidade do lúpulo utilizado pela indústria cervejeira nacional é importada. Porém, há quem acredite que, em curto prazo, essa posição possa ser invertida e passamos a ser exportadores do lúpulo brasileiro. Vários projetos nacionais de pesquisa e cultivo estão surgindo no Brasil. Nesse sentido, o município de Teresópolis vem se destacando muito no cenário da produção de lúpulo. Em Teresópolis, como apontou o nobre deputado autor da proposição, o viveiro Nincasi foi o primeiro produtor no Brasil a ter autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa, para a produção e comercialização de cinco variedades de mudas de lúpulo no país. Essas mudas cumpriram todo o processo de registro no RENASCEN, mapa, visando garantir a identidade material propagativa e seus atributos de qualidade para uma produção sustentável. A autorização do mapa para a produção e comercialização de mudas, conferida ao viveiro Nincasi, significa uma grande oportunidade para as cervejarias do país, a produção de cervejas com lúpulos legalizados e tropicalizados. Nesse contexto, reforçando sua posição como Centro Nacional de Produção do Lúpulo em janeiro deste ano, o município de Teresópolis recebeu no Centro Cervejeiro da Serra o primeiro workshop nacional. Teresópolis será ainda a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro com um novo modelo da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, segundo informações da imprensa. A FAETEC, em parceira com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, está projetando um laboratório da FAETEC para auxiliar a produção de lúpulos em Teresópolis, o que só virá incentivar ainda mais essa vocação que nasce para o município. Por fim, vale lembrar que Teresópolis faz parte da Rota Cervejeira do Rio de Janeiro, juntamente com Petrópolis, Nova Friburgo, criada em 2014. A Rota Cervejeira do Rio de Janeiro engloba 23 grandes e pequenos produtores de cerveja que oferecem tours pelas linhas de produção e degustações harmonizadas. Nessa linha, o título de Capital Nacional do Lúpulo só deixará Teresópolis ainda em mais destaque no roteiro do mercado cervejeiro nacional, trazendo benefícios econômicos e sociais ao município. Diante do exposto, o voto é favorável ao projeto de lei número 610 de 2019. E eu, antes de terminar, gostaria de agradecer ao deputado Sostnes por essa sensibilidade. Eu também tenho uma ligação muito forte com a região serrana e sei da força da rota cervejeira, da indústria cervejeira, do modo artesanal com que é fabricado. As melhores cervejas do Brasil certamente são na região serrana do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Sostnes. Em discussão, a matéria. Deputado Sostnes. Senhora Presidente, com muita alegria que gostaria de registrar que, apesar de ser uma pessoa muito ligada e dos meus 18 aos 20 anos trabalhei em uma comunidade terapêutica como coordenador, cuidando, ao longo destes dois anos, de 153 dependentes químicos, dos quais, com um corpo técnico de psicólogos, assistentes sociais, e eu era o coordenador daquela comunidade terapêutica no meu estado natal, em Alagoas, em Maceió. Nós obtivemos, ao final de cinco anos, numa pesquisa que fizemos desse centro e poucos jovens que por ali passaram, um resultado estrondoso da recuperação na casa de 27% desses dependentes químicos, o que está muito acima das médias. E parece um paradoxo que eu, que sempre olhei a questão da dependência química, e o maior problema da dependência química não é só as drogas ilícitas, e começa nas lícitas, em especial pelo álcool, mas entendi, no convite do prefeito de Teresópolis, o atual prefeito Vinícius, é uma modalidade para um momento de crise econômica que o Brasil atravessa. E é uma região agrícola onde se planta muito, o deputado relator Luiz conhece, a região sabe, planta-se muita hortaliças e legumes naquela região. essa alternativa de produção vai trazer uma riqueza enorme àquela região, e vale ressaltar que o lúpulos não só é matéria-prima para a questão da cerveja, mas também para medicamentos e outras finalidades. É um patrimônio que, ao ser explorado, e o clima daquela região no nosso estado do Rio de Janeiro, presidente e deputada Benedita, favorece muito e as pesquisas já apontam como um forte potencial. E o que vai acrescentar à economia desses pequenos e médios produtores daquela região será algo que eu tenho convicção que vai produzir riquezas. E riquezas à população desses pequenos e médios produtores, agricultores ali, da pequena e média agricultura familiar, que é o que eles fazem. Sendo com este prisma que eu abro mão até de convicções para que possa, de verdade, aquela cidade no meu estado se tornar a capital nacional do Lúpulos, porque o clima, a disponibilidade e a riqueza que será gerada daquela população, eu tenho certeza que, com isso, nós vamos poder compensar essa questão da prevenção à dependência química, inclusive com esses produtores incentivando. É neste prisma que eu atendi o pedido do prefeito Vinícius, do vice-prefeito doutor Ari, daquele município, e que agradeço muito, nobre relator, pela relatoria favorável e pedindo aos nobres pares, se possível, o voto, o voto para que nós possamos aprovar este requerimento. Em razão do início da ordem do dia, no plenário Ulisse Guimarães, nós não poderemos continuar com a votação. Portanto, encerrado a ordem do dia e passo a palavra para a deputada Érica Cocaí. Não, só gostaria, presidenta, de parabenizar esta comissão por ter, primeiro, aprovado o projeto que V. Exª foi relatora, que diz respeito às escolas de samba e ao patrimônio que herda o povo brasileiro, o samba. O Brasil tem uma capacidade antropofágica, eu diria, de absorver o que é construído em vários locais e, a partir daí, marcar estas expressões com a sua brasilidade e construir uma forma de ser. E nós temos vários exemplos nesse sentido, o futebol é um deles e outras expressões de outras linguagens artísticas. Mas digo que as escolas de samba são fundamentais não apenas porque elas resgatam uma cultura que nos faz humanos, porque as expressões culturais reafirmam a nossa humanidade, dão corpo, traçam a forma de ser de um povo, mas também porque geram rendas, e geram rendas a partir da economia criativa que muitas vezes não tem estruturado as suas cadeias produtivas. Por isso, eu queria lhe parabenizar e penso que esta Comissão de Cultura adquire uma grandeza imensa nessa legislatura pelas discussões que aqui estão travadas, mas também pela necessidade de estarmos nós reafirmando o nosso ser cultural. Por isso, deputada Benedita, parabéns, não apenas pelo relatório, que não tive a oportunidade de me expressar no momento, porque estava em outra comissão, mas também por termos tido aqui uma belíssima manifestação, é com muito surdo, com muita música, com muita alegria, com muita brasilidade, para lembrar que esse país não será vergado pelo ódio e que esse país não será perenizado pelas desigualdades e as discriminações. Reagirá a tudo isso com a nossa brasilidade, a nossa diversidade regional, cultural, étnica, enfim, a diversidade que nos faz termos tantas identidades. Parabéns, deputado Benedita. declaro encerrada a presente reunião antes, convocando os senhores membros para a audiência pública ordinária agendada para amanhã de grande importância às nove e meia no plenário 10. É para discutir a nova política de patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES, Petrobras e Correios na área da cultura. Eu faço essa recomendação porque entendo que nós precisaremos estar realmente nessa audiência pública para os representantes dessas instituições. Está encerrada a sessão. da Caixa Econômica Federal. 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 Obrigado.